Oi sociedade, finalmente um vídeo sobre o casamento, que tem muitas pessoas perguntando sobre como tá a organização do nosso casamento, quanto a gente vai gastar no casamento, como fazer pra organizar um casamento do zero, e agora eu posso dizer que eu tenho um pouquinho de experiência nesse mundo noiva, que é bem complexo, e posso compartilhar um pouco pra vocês em que pé a gente tá, como é que tá o meu coraçãozinho como noiva. Marcos não tá aqui, infelizmente, se ele chegar a tempo eu arrasto ele aqui pra cama pra contar como tá o coraçãozinho dele também, mas eu já adianto que, assim, ser noiva é uma coisa muito especial, que eu não imaginava que seria tão especial, e a gente fica bem sensível, sabe? Sensível nos sentimentos, sensível no que as pessoas falam pra gente, sensível em quem tá do nosso lado de verdade, porque você vai tomar uma atitude muito séria de convidar uma pessoa pro seu casamento, sabe? Pelo menos assim, o nosso casamento não é um casamento grande, é um casamento que ele é enxuto, perto do nosso ciclo, né, de relacionamento, família e amizade, ele é um casamento enxuto. Então, as pessoas que a gente vai colocar ali pra viver aquele momento são pessoas, assim, que tem que ser muito especiais. Então, isso faz com que a gente fique mais crítico, isso faz com que a gente fique mais sensível também, então, às vezes eu tô no carro, aí eu escuto uma música e eu penso, meu Deus, essa música pode estar no meu casamento e eu começo a chorar, sabe? Enfim, então, o meu coraçãozinho tá assim nesse momento, essas coisas positivas de você se observar mais, observar mais ao redor também e ficar mais emocionado, assim. Eu tô abrindo meu computador e eu trouxe meu computador junto porque toda a organização do nosso casamento tá aqui no meu computador e aí eu consigo mostrar também o que a gente já fechou e o que a gente não fechou. Nosso casamento vai ser no final de julho, na penúltima semana, final de semana de julho, acho que é isso, acho que é isso sim, que é a penúltima final de semana de 2024, ou seja, nós estamos há cinco meses do casamento, quase quatro meses já, tá em cima, é tipo assim, amanhã. Pra quem tá no Instagram, tem a primeira websérie com alguns detalhes, a decisão do meu vestido, essa semana vai sair o segundo episódio com detalhes do save the date, outras coisas que já estão adiantadas, então vai lá pro meu Instagram também, que é arrobalexcccap, se você já não veio de lá, né? Se você veio de lá, me conta aqui nos comentários porque eu linkei esse vídeo lá também. Então nós estamos há quase quatro meses do nosso casamento e a gente começou a organizar o casamento com um ano e dois meses de antecipação. Sim, nós contratamos o primeiro fornecedor que foi o cerimonialista ou assessor por meados de maio, vai? Por aí, ou seja, faltava um ano e dois, três meses e bastante tempo. Qual foi o nosso pensamento na época, né? Primeiro que a gente não sabia aonde a gente tava pisando, não tínhamos noção nenhuma. Segundo que a gente queria tempo pra poder juntar dinheiro, porque, né, a gente não tem esse valor inteiro pra dar de uma vez no casamento. E porque eu não queria estresse, eu não queria estresse, eu quero que tenha tempo pra poder organizar, juntar dinheiro, quero ter uma assessoria completa pra não ter dor de cabeça. Mas, assim, spoiler, eu não acho que eu não estou tendo dor de cabeça, tá? Porque é bastante coisinha pra ver. É óbvio que tudo que eu falo agora de percepção já é uma percepção de uma noiva que tá na reta final do casamento. Então, se eu fosse casar de novo, um exemplo hipotético, eu já saberia o caminho. Então, teria algumas coisas que eu não faria de novo. Mas, eu não sabia nada, nem eu, nem Marcos. E pouco tempo pra tudo isso, assim, tempo de dedicação pra correr atrás de fornecedor. Então, a gente começou a organizar com um ano e dois meses de antecipação. Mas o nosso sentimento, eu sei também que é um sentimento do Marcos, é que parece que não, que a gente não tem um ano e dois meses organizando. Parece que a organização, de fato, tá acontecendo agora. Porque as coisas vão acumulando, assim, e, enfim, você tem meio que, a gente tá tendo meio que a impressão de que agora que as coisas estão acontecendo. Parecia que antes não. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro fornecedor que a gente contratou foi o cerimonialista, como eu disse. A gente contratou um cerimonialista desde o início, né? Então, foi um valor um pouco mais alto. Quando você contrata pro meio do final ou pro dia do casamento, é outro valor. É uma coisa que você precisa decidir. Tem como, sim, fazer um casamento sem ter 100% de cerimonialista, tá? Tenho várias amigas que fizeram, inclusive, mas a gente ficou muito inseguro. Principalmente por conta da minha rotina, a rotina do Marcos, que é bastante lotada, né? Vocês estão cansados já de acompanhar. Então, esse foi o primeiro fornecedor que a gente contratou. Nesse dia, quando a gente foi sentar com o fornecedor, a gente decidiu coisas importantes, como, por exemplo, o número de convidados e quanto a gente gostaria de gastar. Eu tomei um soco, assim, ó, porque eu tinha falado um valor muito abaixo que eu queria gastar e o cerimonialista já foi bem realista. Olha, dentro do padrão, de estilo de vida de vocês e o que vocês querem proporcionar, o mínimo que vocês vão conseguir gastar vai ser 120 mil, chegando a 150. Eu me lembro perfeitamente dele falando isso, porque eu fiquei chocada. Eu não tinha noção do mercado de casamento, sabe? Ô, minha princesinha, eu... O Frita tá falando pra vocês darem um like no vídeo nesse momento, né, filha? Sim, dá um like pra minha mãe, pra ela poder pagar esse casamento junto com o meu pai. Então, eu não tinha noção desse gasto, eu fiquei assim... Eu fiquei até me sentindo um pouco mal, porque eu não venho de uma realidade de abundância financeira do meu passado. Hoje eu vivo, sim, numa realidade muito positiva financeiramente, graças a Deus. Tudo fruto do meu trabalho e esforço. E por isso mesmo que eu fiquei assim... Gente, como assim? Não tem condição de eu gastar esse valor. Eu fiquei triste. Essa é a palavra. O Marcos, ele ficou de boa, assim... Não de boa, né? Entende o que eu tô falando? Ele, não, amor, é assim, é... Vai valer a pena, é o investimento que a gente faz pra nossa família também, pros nossos amigos. Enfim, eu fui maturando essa ideia. Essa dor no meu coração. Então, esse é o budget que a gente tem do casamento. Eu pensei muito antes de compartilhar, porque pra algumas pessoas vai ser um valor muito forte da realidade, pra outras vai ser um valor muito ok. Principalmente pra quem já casou num padrão de festa da gente. Vai falar, não, minha filha, é isso mesmo. Hoje, faltando cinco meses pro casamento, eu estou duvidando de que a gente vá... Chegar nos 150. Eu acho que vai passar um pouco. Apesar de que a estimativa esteja dando 145. Ah, que bom, o Max chegou. Vou ver se eu arrasto ele pro vídeo. Mô! Vou ver. Se ele não tiver compromisso agora, eu arrasto ele pro vídeo. Mas, enfim. Então, esse foi o primeiro prestador que a gente fechou. Logo em seguida, a gente já reservou a igreja. Que era uma coisa que a gente tava muito preocupado de ser uma igreja específica, que é a mesma igreja que os meus sogros são casados. Então, a gente já reservou a igreja também. Também conversamos com o padre. E, pasmem, a primeira coisa que a gente fechou de festa foi a banda. E isso é muito legal de falar, porque talvez você vai casar e tá meio perdido. Igual a gente ficou perdido. Cada casal vai ser de um jeito, assim. Vai ter casal que quer muito uma coisa, vai ter casal que quer muito outra. Amor, pode entrar. Você tem compromisso agora? Eu? Você tem compromisso agora? Tem. 4 horas, tá com a gente. Eu falei que o meu coração, depois que eu virei noiva, ele virou algumas chaves, do tipo, eu me sinto mais sensível, eu reparo mais as pessoas que estão ao meu redor, porque é muito importante quem vai estar no nosso casamento e tal. Você sente algum sentimento, assim, de noivo? Eu acho que isso é uma coisa que conta muito. Eu acho que você começa a reparar a questão das pessoas que estão ao seu redor. Isso aí, com certeza. Até porque o casamento é um, tipo, ele tem um peso muito importante pra mim. Sim. Principalmente religioso. Então, assim, eu levo muito em consideração, não só por aquelas pessoas que são as pessoas presentes, mas como elas estão presentes na minha vida. O que elas me influenciam? Me influenciam em ser uma pessoa melhor? Eu realmente, pô, fazem falta e tudo mais. Sabe? Tipo assim, pô, tem gente que não tá fazendo parte da minha vida, mas tá tudo ok. É. Enquanto isso, por exemplo, algumas pessoas que, tipo assim, continuam fazendo parte da nossa vida, mas por alguns motivos mais complicados não estão tão presentes. Você sabe de quem eu tô falando? É. Pô, fazem muita falta, cara. Fazem. Fazem muita falta. E isso é legal, porque dá vontade, até as coisas que a gente tá fazendo, dá vontade de mandar mensagem e falar, a gente tá fazendo isso, a gente não quer atrapalhar. Mas o que você sentiu, que você lembra, assim? Você se sente sensível? Eu tava falando que, às vezes eu escuto uma música, assim, religiosa, uma música mais, é, mais tocante, assim, mas é que eu sou muito ligada à música também. E eu fico, meu Deus, essa música poderia estar no meu casamento. E eu começo a chorar sozinha, pensando. Não, acho que não nisso. Acho que é mais na hora que eu tô rezando. Uma coisa que vem muito na minha cabeça. Mais música, assim. Música não, né? Tá vendo como o caderno é diferente? Tá liberado, meu amor. Enfim, então a primeira coisa que a gente fechou foi cerimonialista, depois igreja, padre e banda. Aí o que eu tava falando... Leva neném. Pô, pô, não tem que sair, meu amor. Ah, papai, não sai nada. O que eu tava falando é que cada um vai se importar com uma coisa, assim, de casal. Por exemplo, pra mim, pra Marcos, a gente nunca teve prioridade como, por exemplo, decoração. Decoração nunca foi nossa prioridade do tipo Nossa, a gente quer fechar com a fulana de tal, que é o nome daquele Espírito Santo. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, se você não sabe. Marcos também. Não, a gente não tinha isso. Mas a gente tinha isso com o cantor. Então a gente queria uma atração que fosse a melhor atração do Espírito Santo, por exemplo, no nosso ponto de vista, né? Então a gente colocou o investimento na atração principal, que teve uma amiga minha que falou assim, quê? E você quer gastar X com decoração, sendo que você gastou X com o cantor? Eu falei, sim! Porque pra mim importa muito mais. Mas eu não tô certa nem errada, nem ela tá certa nem errada. Então, você tem que fazer uma lista, você e seu noivo, né? Das prioridades que vocês enxergam que vale a pena o investimento. Porque no mercado de casamento, o céu é o infinito literalmente, assim. O céu é o limite, aliás, né? Literalmente, porque você vai achar coisa que custa de zero a um milhão em todas as categorias, praticamente. Então faz essa lista das prioridades. A gente tinha buffet, bebida, atração principal, as coisas da festa, né? Que eu tô falando. Como prioridade muito mais do que outras coisas. Então a gente alocou mais investimento nessas coisas. Aí tá, a gente foi fechando as coisas aos poucos. No acesso tem uma coisa muito legal, que eu até brinquei que a gente não tava entrando no início, que a gente tava meio solto, mas agora tá sendo muito útil, que é um software. Que você organiza tudo do que já tá feito, e o que falta também, o que já foi gasto e etc. Mas a planilha financeira não é tão boa. A planilha financeira, aliás, nem tem, eu acho. Tem, assim, pagamentos que você já fez e tal, mas eu não achei tão boa quanto você ter sua própria planilha. Então eu criei a nossa própria planilha. Uma coisa pra te contar que ninguém me contou, ou se me contou na época era irrelevante na minha vida, também nunca quis saber, é que os fornecedores, pelo menos aqui no Espírito Santo, ele... Gente, esse vídeo vai ficar imenso. Desculpa. Se inscreve no meu canal mesmo assim, deixa um comentário. Os fornecedores, eles não querem receber mês a mês. Eles querem uma entrada que varia de 10% a 30%. Nenhuma entrada nossa foi mais que 30%, no meu ponto de vista. Que eu me lembro, aliás, tá? Todas foram até 30%. Os fornecedores, eles vão pedir de 10% a 30% de entrada, e o restante do pagamento é no mês, ou, quiçá, na semana do seu casamento. Ou seja, você fica de boa, sem pagar nada, só as entradas, que já é muito ok, entendo. Mas no final que vem é a vera. Quando eu descobri isso, eu criei um fundo de investimento pra colocar os pagamentos mensalmente como se fosse... Como se fosse uma dívida mesmo. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer essa planilha pra vocês, mostrar como que eu fiz esse investimento, tá? Deixa aqui nos comentários. Eu não vou me estender nisso. Mas eu fui criando esse fundo e colocando o valor como se a gente estivesse pagando, de fato, os fornecedores. Assim, a gente não ia sentir tanto no final, né? Ia conseguir dissolver mais esse valor e sofrer menos no nosso coração. Então, é isso que eu tenho feito desde sempre. A gente coloca esse valor como se fosse o valor pro fornecedor. Além de render até o dia do casamento, você também não tem grandes surpresas, né? Inclusive, agora faltando dois, três meses, eu vou criar um fornecedor fantasma. Que fornecedor fantasma é esse? É o fornecedor que na reta final vai falar Ai, tá faltando não sei o quê. Tem que colocar que não estava planejado. Ou a chuva torrencial que vai fazer a gente gastar uma fortuna com alguma coisa, tá entendendo? São as surpresas que aparecem igual obra. Mesma coisa, esse casamento é bem parecido, inclusive, tá? Então, foi isso que a gente fez. Desde, então, esse fundo, eu tenho essa planilha à parte, fora do software, né? E tô abrindo aqui as tarefas pra mostrar o que a gente já fechou. E cronograma, roteiro, não sei onde tá. Tarefas. E aí você fica mais aliviada, tá? Então, as tarefas, elas eram separadas assim, ó. Dez meses antes, nove meses antes, oito meses antes, sete meses antes, até chegar no dia do casamento, também tá separada por quem é o responsável. Se sou eu e o Marcos, ou se é todo mundo. Eu também queria ver as concluídas. Agora vai aparecer. Agora sim. Então, tá. Então, faltando 14 meses. Olha isso, a gente fechou com um ano e dois meses mesmo. Então, a gente definiu o orçamento, fizemos a lista de convidados, pesquisamos... É, fechamos o fotógrafo, fechamos o dia da noiva, que é cabelo e maquiagem. Eu não quero o dia da noiva, assim, ó, o dia da noiva, com tudo que a noiva tem direito. Não quero, mesmo assim, meu cabelo ficou bem acima do que o cabelo da minha mãe, da minha sogra, da minha irmã e da minha cunhada. Já falo isso aqui. Também ficou meio assim, mas é isso. É o que é. Maquiagem, não. Maquiagem foi o mesmo preço, inclusive, fechei parceria com a minha maquiadora maravilhosa, Germaria Pacheco. Mas o cabelo ficou acima. Depois eu conto pra vocês se eu achei que justificou ser mais caro do que as outras mulheres ou não. Eu preciso viver esse dia primeiro. Reservamos a igreja. A igreja tem um valor, tá? A igreja custa. Nossa igreja, eu achei que tinha sido 3 mil. Mas foi 2 mil reais e agora vai ter mais mil, eu acho, tá? Que é um salário mínimo, mas... Ah, eu não sei. Acho que vai ser mais que mil. Salário mínimo, mas você aqui pra paróquia, deslocamento do padre, vai ficar uma média de 3 mil a igreja. Contratamos o espaço e o buffet em um lugar só. Vamos casar num espaço que a gente ama, que é o espelho d'água. É uma vista pro mar, assim, muito lindo. Perfeito, enfim. Vai ser perfeito. E o buffet é o nosso favorito também. Sou muito apaixonada, que é o buffet do William. O que mais? A gente contratou o cerimonialista primeiro de tudo, como eu disse. Fechamos o buffet. Identidade visual. Quero fazer um vídeo só sobre isso. Inclusive, vai ter esse episódio pra vocês verem o nosso save the date, que ficou uma graça. Vai ter esse episódio no Instagram. Identidade visual, eu achei que era uma bobeira do século. Não é, amiga? Contrate. Vale a pena, tá? Então, contratamos a identidade visual. Fizou uma parceria incrível também com a Jéssica, da Solid Design. Eu vou deixar todos os arrobas depois que eu viver toda a experiência, é claro. Uma coisa que as pessoas acham que é um mero detalhe, mas não é, que é uma stylist pra noiva. Amiga, escuta o que eu tô te falando. Eu fui pesquisar o meu vestido de noiva, já tem esse episódio no Instagram. E eu fiquei perdidassa. E olha que eu manjo, tá? Eu manjo do meu estilo, eu sei o que eu quero, sei o meu perfil. Mas quando foi pra noiva, eu surtei. E aí, fiz uma parceria incrível, perfeita, maravilhosa com a Isabela Norbin, que é a melhor amiga da noiva. Gente, ela salvou minha vida. Eu não acho que seja um item indispensável. É um item essencial. Melhor do que a maquete, que custa uma fortuna, tá? Maquete do bolo. Polêmica. Enfim. Então, fechamos o buffet. Fechei uma stylist que me ajudou muito no vestido. Decoração, a gente tá no processo de fechar. Eu ainda não assinei o contrato. É... Documentação necessária. Tá com marcos de civil. Acho que tá tudo doido. Essa parte também tem que ver com ele. Tom e modelo de vestido das madrinhas. A gente não vai ter cor, tá? Já trago essa curiosidade. Nós não vamos ter cores no vestido da madrinha. A madrinha vai do jeito que ela quiser. Porque eu acho muito chato ter que decidir uma por. E eu não acho que vale a pena com propósito, assim, que é pra uma foto ficar bonita. A foto, pra mim, é um mero detalhe na minha festa. Eu quero que todo mundo esteja confortável e feliz. Mas tudo bem, se você colocou cor nas suas madrinhas, né? Minhas amigas todas colocaram. Todas as vezes que eu fui madrinha tinha cor. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Aqui pro meu casamento eu não quero. O que mais? Definir suas prioridades de investimento. A gente fez isso, foi muito legal. Criar site do casamento. Criei o site do casamento. Vai ter isso no episódio também. Escolhemos um domínio também. Vestido de noiva fechadíssimo. Já tem lá no Instagram. Se você quiser spoiler, tá lá. Contratar a banda. Nosso casamento vai ter mais de uma banda. Ai, não queria contar isso. Uns convidados que assistirem. Mas a gente só contratou uma até agora. Tá? Não sei qual é a outra banda. Deixa aqui nos comentários. Bandas de sertanejo. Bandas com uma pegada folk. Eu também gosto. Mas eu acho que vai ser sertanejo. Contratar DJ. Não temos ainda também. Mas o que? Contratar bar e drinks. Contratamos. Fizemos a degustação. E ficamos loucos. Amei. Amei o preço. Amei tudo. Se chama VIP drinks. Eu já queria desde sempre. Eu sabia que eu queria eles porque... Eu não sei se eles são da minha cidade, Aracruz. Mas todos os casamentos da minha cidade, de Aracruz, onde eu nasci, era VIP drinks. E eu sou apaixonada no drink. É drink mesmo. Não é aquele xarope montado. É o drink mesmo que a pessoa faz na hora com gosto de drink. Não de suco gummy. Apaixonada sou. Quem mais? Mobiliário ainda não fechamos. Projeto de todo do Itabalo também não. Música para cerimônia. Não fechamos ainda. Nem comecei a pesquisar. Mas o que? Projeto audiovisual ainda não. Mas já começamos a pesquisar. Estamos achando bem caro, inclusive. E com pouca variedade no mercado aqui do Espírito Santo. E parece um cartel. Todos têm o mesmo valor. Se você tiver uma dica, me ajuda. Alinhar projeto de iluminação. Nem contratamos iluminação ainda também. Acho que nem orçamento a gente recebeu ainda da iluminação cênica. Não tenho certeza. Porque eu acho que depende do decorador, né? O que mais? Definir roupa do noivo. Não está definida ainda, mas o noivo vai se virar e vai definir. Dar a entrada no casamento civil. Não tivemos. Contratamos os convites, que foi identidade visual. Criar lista de presentes. Criamos. Vocês querem ver nossa lista? Vai dar polêmica. Por causa dos valores, eu já sei que vai dar. Mas se vocês quiserem, eu mostro pra vocês. Posso mostrar num episódio lá no Instagram. Pesquisar opções de degustagem. Pesquisamos de bolo e doce, mas ainda não fechamos. O bolo está sendo o mais bizarro de todos. Porque uma maquete de bolo custa mais caro que o bolo. E eu não quero colocar maquete. Mas o meu serbonilista falou que dá uma sensação visual bonita. Enfim. Mas achei uma que eu possa pagar. Que esteja dentro do meu orçamento, graças a Deus. Então, acho que vai dar tudo certo. Os doces ainda não recebem o orçamento. Mas já mandei algumas sugestões. Eu acho que é isso, gente. Lembranças para os convidados. Nada ainda. Convite padrinho e madrinha. Minha amiga que está vendo. Marina. Coitada. Ela vai casar agora e está nessa função. Me ajudando. Porque eu estou sem criatividade. Uma parte que eu preciso... Ah, bem casados também ainda não vimos. Deixa eu só terminar isso. Gerador de energia ainda não. Mas eu acho que vai ser meu serbonilista que vai fazer isso. Chinelo ainda não. Curso dos noivos ainda não. Carro da noiva. Eu nem sei que carro é esse. Enfim, gente. É isso que falta. E é isso que já está fechado também. Essa parte que já está fechada. Tem muita coisa ainda para organizar. Por isso que eu estou falando da impressão que a gente tem. É que começou agora. Que não tem um ano e dois meses. Uma coisa que eu tenho que ser muito sincera. Falando assim, parece que é tudo bem romântico. Que está sendo super prazeroso. E a realidade é que não está. Assim, não para mim. Também não vou me estender. Mas é um mercado que boa parte é corrompida. Bastante parte é corrompida. Graças a Deus. Ah, é filme ágil, eu já fechei. Warley. Não sei. Depois eu vou linkar as pessoas. Os parceiros também, né? Óbvio. Os parceiros que eu digo, gente. Foi que me deu um desconto e tal. O meu casamento não é bem mutado. Meu casamento é boletado. Também quero dizer essa informação por escolha minha. Mas tiveram grandes parceiros. Pessoas que valorizaram o meu trabalho. Me deram super desconto que eu vou fazer questão. Claro, se a experiência for boa de contar um a um. O que eu ia falar? Ah tá, essa frustração. Boa parte desse mercado é bem corrompido. É bem super faturado. Dá pra ver, dá pra sentir. Se você quiser ter esse feeling mesmo, pesquise. Pesquise bastante, assim, com outras noivas que já casaram, principalmente. Eu tô percebendo isso, assim, que quando eu me abro pra amigas que já casaram, elas falam Letícia, não cai nesse papo. Juro, é desse jeito. Porque tem bastante coisa super valorizada. Eu sei que a gente não deve precificar trabalho de ninguém. Eu sou prestadora de serviço. Sou influenciadora. O meu preço, ele é acima do mercado aqui do Espírito Santo. Mas ele é 100% justificável e eu consigo te provar o porquê que o meu preço é acima da média do mercado do Espírito Santo. A gente tá falando de fornecedores que não têm justificativa e nem fazem questão de te justificar. É simplesmente porque você é noiva. É simplesmente porque casamento é um sonho. Então, assim, casamento nunca foi o meu sonho. Isso é um fato. Então, eu consigo racionalizar muito a minha cerimônia, a minha festa, ao ponto de enxergar esse outro lado também de todo esse movimento. Tem muita gente boa, mas tem muita gente corrompida no mercado. Tenha muito cuidado. Não é tão romântico quanto parece, pelo menos pra mim não está sendo. Investir esse valor é doído. Como eu disse, a maioria ou uma grande parte, não todo mundo, os que eu contratei principalmente não, não justifica, tá? O valor não se justifica. Essa é a verdade. Minha amiga tava falando assim, tem muita coisa que tá escrito na nossa testa, trouxa, que a gente tem que fazer por ser noiva, mas tem muita coisa que não. E é verdade. Então, eu tenho tido muita ansiedade nesse processo. Eu tenho tido muita frustração nesse processo. Eu criei algumas expectativas que não estão sendo supridas. E é chato. Isso é chato, porque é um sonho, né? Não é um job. É um sonho. Mas como tudo na vida que demanda tempo e investimento, é assim. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente fica irritada organizando as coisas e depois dá tudo certo. Eu acredito muito que depois a gente vai ter uma sensação boa. E eu também acredito na lei de Deus. que as coisas que eu estou passando lá na frente, essa pessoa vai entender que não era pra ela ter agido assim. Ou Deus também vai iluminar o nosso caminho, né? Meu, de Marcos, pra tomar a melhor decisão. Então, é isso. Eu estou entregando pra Deus a nossa festa, a nossa cerimônia. Eu espero que eu não seja julgada por esse vídeo, né? Trouxe valores, trouxe percepções, trouxe angústias. Cada um tem a sua realidade, não se comparem. E é isso. Aí vocês me contam se esse papo foi muito chato e longo. E o que vocês querem saber mais nessa trajetória. E a maioria das coisas estarão no Instagram, tá bom? Se inscreve no canal, deixa um like pra mim e comenta pra eu entender o que você quer aqui no canal. Um beijo. Tchau!